Fala pessoal, nesse vídeo aqui eu quero trazer pra você como você pode utilizar o seu próprio dispositivo físico, né? O seu celular Android aí pra poder rodar os seus aplicativos feitos aí no Android Studio. Bora lá então? Bom, a gente já tá aqui na tela do meu computador, eu vou mostrar isso através do meu próprio emulador, tá? Porque o emulador nada mais é do que um celular mesmo ali, só que dentro do seu computador. Como eu não posso filmar o meu celular, que na verdade eu tô usando o meu celular pra poder me gravar, galera, então eu vou mostrar pra você exatamente o passo a passo que você vai ter que fazer aí no seu celular pra você poder ativar o modo de depuração do seu dispositivo, tá? Pra você poder utilizar o seu celular como um emulador, tá? Ele vai ser um dispositivo físico, tá? Você não vai mais precisar emular, usar o emulador do Android Studio que consome muito recurso. Então aqui na tela principal do meu celular, você vai pegar o seu celular agora e vai fazer o passo a passo que eu vou fazer aqui, ó. Eu vou arrastar isso aqui, tá bom? Eu vou arrastar mais um pouco aqui e vai ter uma engrenagenzinha aqui, tá? Então eu posso clicar aqui, que é configurações, ou eu posso aqui no caso desse dispositivo aqui também, acredito que o seu seja assim também, você vai achar por settings ou configurações aí também, tá? Dos dois jeitos dá pra fazer, tá? E eu vou rolar até lá embaixo, aqui no caso ele vai estar aqui em cima, tá? Eu vou rolar até lá embaixo, em system. No seu caso ele vai ser sistema, se tiver em português, né? Eu vou clicar aqui em sistema. E aqui em cima ele vai aparecer alguma coisa aí pra você também, como informações do dispositivo, né? Aqui no caso tá informações do emulador, né? Dispositivo do emulador aqui. Então eu vou clicar aqui, vou rolar até lá embaixo e vou procurar algo como building number, ou número de compilação, algo parecido com isso aqui, tá? Que vai ter um número de compilação. Então, eu vou clicar várias vezes aqui, ó, e vai aparecer uma mensagem, ó, falta quatro passos para você se tornar um desenvolvedor, vai aparecer pra você se estiver em português, ó. Você agora é um desenvolvedor, beleza? Feito isso, ele vai liberar um menu secreto, vamos assim dizer, pra você poder ativar o modo de depuração. Então eu vou voltar aqui e vou procurar, deixa eu expandir aqui pra ver se já apareceu. Olha só. Opa, cliquei sem querer aqui, vou voltar. E ele apareceu essa opção aqui, ó. Developer Options, tá bom? No seu celular, faz exatamente isso que eu estou mostrando aqui no seu celular, tá? No seu vai estar programador, modo de desenvolvedor, algo do tipo assim, tá? Aqui está em inglês, mas aí é basicamente no mesmo lugar que está mostrando aqui, tá bom? Então agora eu vou rolar aqui e vou procurar por USB Debug, tá vendo aqui? No meu caso aqui ele já está ativado, no seu ele vai estar desativado, tá bom? Então você vai ativar, ele vai perguntar, deseja ativar, né? No caso eu vou dar um ok e ponto final. Bom pessoal, basicamente é isso, tá? Aí qual que é o próximo passo? Você vai pegar um cabo USB do seu celular, tá? Que já veio com ele aí. Quando você comprou ele veio um cabo USB. Se ele não veio com um cabo USB, é só você comprar um cabo compatível com ele e você vai conectar no seu computador, tá? Quando você conectar no seu computador, vai aparecer a seguinte mensagem. Vai aparecer essa mensagem que vocês estão vendo aqui na tela do meu computador, tá? Quando você plugar ele no seu computador e no seu celular, né? No seu celular e no seu computador com o Android Studio aberto. A hora que você abrir o Android Studio, vai aparecer essa mensagem aqui. Então é só você marcar essa caixinha aqui, né? Para sempre aceitar para esse computador e dar um ok. Aí pronto pessoal. Aí onde vai aparecer o seu dispositivo? Ele vai aparecer aqui, ó. No meu caso, ele está aparecendo o Pixel API 28, que é o emulador que está ali. Mas no seu caso, ele vai aparecer, se tiver o emulador ligado, vai aparecer o seu emulador e o nome do seu celular ali, tá? Outra observação que é muito importante deixar bem claro para você aqui, é que talvez o seu celular não possa ser reconhecido pelo sistema por falta de drivers, tá? Mas aí é só você procurar na internet aí, driver, USB e o nome do seu dispositivo. Aí você vai conseguir baixar, tá? E eu recomendo fortemente que você faça esse processo, né? Para não gerar dor de cabeça, no Windows 10. Até porque o Windows 10 já vem com uma gama, assim, uma grande gama, né? De drivers para dispositivos mobile, tá? Então é muito difícil o Windows 10 não reconhecer o seu dispositivo, o driver do seu dispositivo. Se você utiliza aí o Windows 8, 8.1, o Windows 7 nem preciso falar, né, galera? Porque o Windows 7 já perdeu o suporte. Então fica uma observação aí. Muitas pessoas estão tendo dor de cabeça com o Windows 7 por causa do... Porque o Windows já perdeu o suporte, tá? Então você tem que ficar instalando repositórios, biblioteca, home times, um monte de coisa para poder rodar, tá? Então se você utiliza o Windows 10, as chances são de que é só você seguir esse passo a passo aqui que você vai conseguir rodar o seu... usar o seu celular para poder rodar os seus aplicativos, tá? E a partir de hoje, né, se você conseguir fazer isso, você não precisa mais utilizar o emulador. Eu, particularmente, prefiro fazer assim. Utilizar o meu dispositivo físico porque daí eu deixo o meu computador mais livre, né? Vai poder ficar mais rápido, né? Ele fica com mais recursos disponíveis para ele. Igual eu falei, quando você emula um dispositivo, quando você cria um emulador no seu computador, você está alocando parte do desempenho do seu computador para esse emulador. Então, virtualização sobrecarrega muito o sistema, tá? Então aqui fica a dica para você aí. Eu vi que vocês pediram aí e trouxe para vocês essa dica de como você pode estar utilizando o seu dispositivo mobile para poder rodar seus aplicativos, beleza? Gostou desse vídeo? Te ajudou? Deixa o seu joinha, comenta aí que eu posso estar te ajudando em qualquer dúvida que você tiver, tá bom? Se inscreve no canal e te vejo no próximo vídeo. Tchau.